Cena de cinema, de uma vida cara, o uísque na taça, já que é só uma vez que se vive Cena de cinema, de uma vida cara, tem loira e morena O uísque na taça, de 100 e 200, é o que nóis gasta E pra quem patrocina ela, senta firme, nóis bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pelas madrugada, acelera as nave, nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Cena de cinema, de uma vida cara, tem loira e morena O uísque na taça, de 100 e 200, é o que nóis gasta E pra quem patrocina ela, senta firme, nóis bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pela madrugada, acelera as nave, nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Turma nasce próprio mais do que qualquer pessoa É o maior ato de inteligência Quem prioriza a própria felicidade Não perde tempo com tristeza Quem prioriza a própria alegria Nunca vai ter nada que entristeça Pra ser feliz é preciso ter coragem De passar por cima dos problemas Amor, tô preferindo ter por mim Rancor, juro não guardo de ninguém Rancor, juro não guardo de ninguém Termina bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pelas madrugada, acelera as nave, nem aí pra nada Já que é só uma vez que se vive Enquanto eu não encontro a minha outra metade Vou ficar jogado nos bailes da cidade Rodeado dela, sugando minha energia Pra zerar meu sentimento e não ter mais saudade Frio nós segue poucas emplacando no mundo Fudendo aquelas que também não tem compaixão Se é que se ela fica alimentando minha vaidade Eu tenho mil de maldade, zero de emoção No carona da naveira Fica seduzindo, parece uma feiticeira Resgatei ela de uma balada em Moema Pra fumar neve comigo do outro lado da fronteira Não me queira bem, não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Não me queira bem, não queira mal A vivência de artista é natural No procedimento esse ano é nosso Um brinde aos de verdade original Cena de cinema, de uma vida cara Tem loira e morena, uísque na taça De cem e duzentos, é o que nós gasta E pra quem patrocina ela Senta firme, nós bate os copos Brinda as garrafas, esquece os problemas Pelas madrugadas, acelera as naves Nem aí pra nada Já que é só Uma vez que se vive Já que é só uma vez que se vive Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau